Fala galera, beleza? Como vocês estão, cara? Seguinte, estamos aqui no GLA, né? Eu comecei a jogar GLA, porém, eu perdi a gravação. É, eu comecei a jogar e eu simplesmente perdi a minha gravação do que eu estava jogando. Cara, primeiramente, eu não conheço nada de One Piece, nada. Absolutamente nada. Quando eu criei essa conta, esse boneco aqui que eu tinha na conta, ele era o pior, considerado aí pelo que a galera me falou lá no Discord, né? Falou que esse aqui era o pior boneco do jogo. Tá vendo? Eu sou muito ruim. Eu tô aprendendo o jogo ainda. Eu tô aqui fazendo uma tese, cara. Eu tô fazendo uma tese em botar as vespas aqui, eu tô quase morrendo. Tá ligado? Não sei. Eu não sei o que eu tenho que fazer, sinceramente. Eu sou muito noob. Eu tô nível 12, se não me engano. Eu não sei, cara. Eu não sei muito o que eu tenho que fazer. Se você quer me ensinar alguma coisa de GLA, porra, eu vou ser de todo ouvidos, tá bom? Eu vou poder ouvir tudo o que vocês vão falar aí, beleza? Tudo o que vocês me falarem, eu vou seguir, né? Seguir, obviamente, com uma... com um certo rigor. Então, eu tô querendo aprender a jogar. Como eu disse pra vocês, eu estou cansado de jogar só de Pokémon, né? Só ficar na mesmice sempre. E eu resolvi... Resolvi que eu não quero mais jogar. Cara, eu lembro que eu joguei esse jogo aqui há um tempo atrás. Só que eu não lembro todos os comandos, né? Tipo, eu não sei muito bem qual que é qual. Isso aqui, ó. Como posso dizer? Esse colar antigo, eu sei que ele... Eu não tenho um colar? Não tenho um colar? Cara, eu não sei se esse aqui é melhor que eu já tenho. Cara, eu vou equipar. Foda-se. Tá, o ataque era zero, beleza. Cara, eu nem sei como eu peguei esse colar, mano. Eu vou ser bem sincero. Eu tenho aqui também uma XP média, que eu não sei pra que que serve. Se vocês puderem me dizer aí pra que que serve essa XP média, eu agradeço, tá? É esse tipo de vídeo que eu quero gravar aqui no GLA. Não é um Nubia Mito, tá? Porque a garosa usa muito como exemplo o Nubia Mito. Eu quero aprender o jogo. Eu vou começar a assistir On Piece, né? Eu vou começar a assistir On Piece. Eu vou começar a assistir em live, tá bom? Eu faço lives a 1, 7 roxo, né? Se você quiser me ensinar um pouquinho de L.A. ao vivo, eu vou estar jogando com um amigo meu, o Ragão, né? Pra quem da live tá ligado. Quem tá ligado, tá ligado, né? Quem tá ligado, tá ligado. E o Ragão, pô, ele é Nerdola de On Piece. E ele vai jogar comigo pra gente juntar junto, pra gente aprender algumas coisas juntos. E assim vai, mano. Eu sei que eu tenho uma tesca aceita, só que eu não sei por que eu tenho essa tesca aceita. Eu não lembro, tá? Eu não lembro de verdade de onde eu parei. Eu lembro que, ó, eu tenho aqui meus amigos adicionados. Ah, o Blastoise, o Dartinha, né? Aqui tem um passo de batalha. Se vocês quiserem me ensinar como que funciona o passo de batalha também, vou aceitar. Deixa eu ver mais. O K é um batalho. Isso aqui é o meu personagem. O V é uma coleção, que eu não sei pra que que é. Se alguém puder me ensinar também o que que é coleção, eu agradeço. N. Isso aqui é evento, ainda não tenho nível pra isso. O M é um mapa. Uma coisa que eu não gostei do jogo foi o mapa. Eu não gostei, porque você dá um zoom e ele perde o foco, tá vendo? Eu não gostei. O H é o passe. O K é isso aqui. Isso aqui é missões. Caralho, que legal. Tem como eu ver. Aqui, ó, é do Fujita, então, né? Eu dei uma informação para o Fujita. Beleza. Eu tenho que ir lá no NPC Fujita. Pelo que eu sei, isso aqui indica qual é o caminho certo do meu NPC, né? Que eu tenho que seguir. E, cara, eu não sei se é bom eu ficar só no ataque automático, né? Porque como é só bater aqui automático. Eu não sei. Se vocês puderem de verdade me ensinar. Eu vou mostrar também no final do vídeo os personagens que eu tenho desbloqueados. Tá bom? Se vocês podem me falar qual que é o melhor. Qual que vale a pena o meu investimento de XP. Eu não vou fazer o investimento dos push de XP que eu tenho aqui na conta. Porque eu não sei se tem como eu usar. Personagens de ouro. Eu não sei o que é personagens de ouro, tá, gente? Se alguém puder me ensinar isso aí também. Resumindo, cara. Eu sou uma completa ameba. Eu não sei nada do jogo. Não sei nada. Então, se vocês... É aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Enquanto isso eu vou matando as Vespas, né? Então, se você quiser jogar comigo... Eu sei que essa porra não tem servidor, né? É tudo um mundo só. Então eu vou estar jogando aqui. Tá bom? Mas tá aí o ragão em live. Se você tiver um subzinho, lança lá pra nós. Beleza? Ah, tá aparecendo um tropa. Eu não cobrar aqui e falar mal do que é Slonery. Se eu tava fazendo uma graça na live. Deixa eu entregar aqui. Missão. Completar. Adeus. Beleza. Qual que é aquele comando mesmo que eu usei pra... Aqui. A rica. Eu tenho que... Ajuda a rica a fazer o unigirl. Trazendo um pulgo de arroz. Você pode encontrar ele no porto, perto do vissel. Tá bom. Isso aqui eu faço depois. Tem como eu aceitar, tipo... Aqui, ó. Ah, tem como dar o pin. Legal. Aí agora, porque os... A setinha vai me mostrar pra onde eu tenho que ir. Cadê a setinha? Tá, a setinha não tá aparecendo. Eu acho que pra caçar em área, essa aqui é melhor, né, gente? Porque essa aqui explode, né? Ela não vai bater, não? Aí, ela explode em área. Eu não sei se é melhor. Não sei se tem que ficar, tipo, meio que trocando assim, tá ligado? O que eu posso fazer agora é tentar usar o ataque em área. Né? Eu tenho que comprar comida, só que eu não lembro onde que é. Banana, posso usar? Ah, você está satisfeito. Ok. Cara, esse vídeo aqui vai ser só eu explorando um pouco do jogo mesmo. Não tem muito por onde começar, né? Então, vamos dar uma explorada, cara. Estou quase por nível 13, né? Beleza, vamos por nível 13. Então, 46 dinheirinhos. Eu não sei se é melhor hunt ou melhor montar Vespas, tá? Eu realmente não sei. Eu não sei onde fica esse Dadan também. Mas a minha ideia, cara, é matar essas 44 Vespas pra ver pra onde esse cara me leva, né? Onde que é? Porque eu não lembro como eu aceitei essa testa que eu respondo, mano. Isso que é uma foto sem jogar e parar de jogar e não lembrar das coisas, cara. Eu não lembro aonde eu tinha aceitado essa testa, cara. Eu consigo usar isso aqui em mim? O que foi isso? Calma aqui. Tá bom. Eu não sei o que foi isso. Eu não vou usar mais porque vai que é um bagulho interessante. Tá, deixa eu trocar aqui pra preta. Beleza. Ok. Bateu em área. Aí eu troco. Deixa eu alugar mais um pouquinho aqui. Esse aqui me cura, né? Beleza. Cara, eu vou ter uma time lapse aí. Vou ter uma time lapsezinha. Porque eu vou montar, cara. Eu não sei como funciona muito a sante desse jogo aqui. Quero ver como que é. Esse aqui eu não posso bater. Beleza. Vou dar uma upadinha aqui. Mais tarde eu volto, tá bom? Vou terminar essas testes aqui ou quando eu morrer. Porque eu tô achando que eu vou morrer aqui. Beleza? Bora que bora. E aí Tchau, tchau. 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 Uma. Eu tenho também o Usopp. Eu tenho o Mr. 5. Eu não sei. Não conheço grande a maioria. Tá. Eu não sei qual que é qual. É. Nível individual né. O personagem para personagem. Eu realmente não sei qual que é melhor que qual. Eu estava usando esse aqui porque eu achava que dava mais dano mas percebendo, juntando, eu achava melhor juntar de Usopp, né? Porque o amigo ele tancava e eu ficava dando dedo, eu dando, né? Enfim. Cara, é isso. Desculpa aí pelo vídeo, se é um vídeo meio sem informação alguma, né? Porque eu realmente não sei muita coisa do jogo. Eu sou meio iniciante, né? Tô aprendendo aí as minhas paradinhas ainda. Fechou? Então é isso. Brigadão. Eu sou o Guiz. Muito obrigado. Fim com Deus. Até mais. Valeu, eu fui.